Ela não larga eu, nem eu Peraí, peraí, peraí Ela não larga eu, nem eu Já É daqui Pessoal da banda Pessoal da banda Pessoal da gente Aqui Olha Olha ele vinha aqui Nossa, cuidado Ela não larga eu E é sozada Ela não larga eu E é sozada nao E quando chega a ele Enquanto chega a marina Enquanto chega a marina Ela não larga eu, você Ela não larga eu Música 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 Música